Amigo, colongo e trabalhador Trabalha na roça com simplicidade Para alimentar o interior e a cidade Amigo, colongo e trabalhador A Rádio Germânica traz a sua homenagem a todos os imigrantes e motoristas do Brasil Pela passagem do seu dia Salve 25 de julho, salve o colongo e motorista E até hoje nunca desistiu Carrega no peito com muito orgulho o nosso Brasil Cantando estes versos eu quero falar Do soldado sem fada que é nosso irmão Soldado sem fada é você, labrador Que derrama o suor com suas próprias mãos Soldado sem fada é que vai um abraço das forças armadas da nossa nação Aceite também o abraço dos artistas Do rádio, do disco e da televisão Casa sedutora onde você encontra a maior variedade em calçados, bolsos e acessórios Calçados feminino, masculino e infantil Tudo em seis vezes no crediário e seis vezes em qualquer cartão Casa sedutora, aguarda sua visita na rua Marcial Floriano, número 67 Em Pelotas, saúda a todos os colonos e motoristas pela passagem De seu dia Seus braços fortes, soldados sem fada Você colhe o fruto que nasce da terra Aceite portanto com sinceridade O abraço da nossa marinha de guerra 25 de julho Salve o Colônia e Motorista Nossa homenagem ao Colônia e Motorista Duas forças que movem a terra Mensagem do supermercado Harter em Arroio do Padre Telefone 32 24 91 30 WhatsApp 981 58 68 65 Parabeniza a todos os colonos e motoristas pelo seu dia Amigo caminhoneiro Viajamos juntos nessa estrada Sem hora de parar Amigo agricultor Amigo caminhoneiro Chegou mais um dia e eu estou na estrada A carga pesada tem destino certo Empresa Rams Transporte intermunicipal de passageiros Excursões e fretamentos com ônibus confortáveis Rams, empresa de transportes e turismo Localizada em Arroio do Padre Telefones 32 79 69 61 e 984 22 76 95 Parabeniza a todos os colonos e motoristas pela passagem de seu dia 25 de julho Essa é a vida do caminhoneiro Herói brasileiro com grande valor Garante o progresso da nossa nação Pois tudo depende do seu caminhão Quem pensa que a vida do caminhoneiro É um mar de rosas pra lá e pra cá 25 de julho dia do colono e motorista A nossa homenagem a todos os colonos que com muito suor e dedicação Contribuem para o crescimento de nosso país E aos motoristas profissionais que movimentam o Brasil Transportando riquezas e desenvolvimento Mensagem do Agroposto Rodói No centro de Arroio do Padre Parabeniza a todos os colonos e motoristas Pela passagem de seu dia Despeita a tua esposa amada Caminhoneiro Pergunta cedo pronto pra seguir a estrada Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Morales Indústria Meteorúrgica Em Boa Vista, São Lourenço do Sul Telefones 32 79 87 22 e 984 34 22 74 Parabeniza os colonos e motoristas Pela passagem de seu dia 25 de julho Guerreiros da Lida Agropecuária Que faça chuva ou faça sol Com suor de seu trabalho Possibilitam o desenvolvimento de nosso povo Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar O colono vive bem quando mora lá pra fora Um pedacinho de terra planta e colo e sem demora Muitos vêm para a cidade pensando em se dar bem Vendendo sua terrinha o arrependimento bem Jolheria e ótica pérola Qualidade e melhor preço pra você Venha conferir as novidades em armações Óculos solares, relógios e alianças Com atendimento em alemão Na rua Voluntários da Pátria 1304A Entre Deodoro e Santa Tecla em Pelotas Telefone 30 25 46 00 Nesta data especial Homenageamos aos colonos e motoristas Pelos seus esforços e dedicação constante no transporte Produção agropecuária e agricultura familiar São as suas mãos unidas que desenvolvem o país E ajudam a proporcionar um amanhã melhor para as gerações futuras Todos seus filhos Tira o leite da vaquinha Fábrica o queijo caseiro Levanta sempre bem cedo Trabalhando o dia em feio Deixa que vai Deixa que vem Voltando para a colônia Plantando vai se dar bem Se Deus quiser Passa pra que vem Corre o tudo de fartura E o povo vai ficar bem O agricultor Deus é abençoado Se não fosse a bênção Já teria parado Neste dia especial 25 de julho Dia do Colônia e Motorista Somos solidários a você agricultor que escolheu como princípio de vida Fazer brotar na terra o sustento de toda a população Você que enfrenta o sol, a chuva, o cansaço, a indecisão e a insegurança ao plantar Colher e vender seus produtos produzidos Você agricultor que passa muitas vezes despercebido E até discriminado pela sua humildade e sua falta de oportunidade Mas na lavoura somos conscientes Que vocês são os melhores São quem garantem o alimento na mesa de todos E aos nossos valorosos motoristas Que transportam os produtos produzidos pelo país afora Que Deus lhes dê sabedoria e orientação E que seu trabalho seja valorizado e rendoso Mensagem da Bom Frute Rú de Bonovi e Companhia Hortifruti Grangeiros e Embalagens Tudo pelos melhores preços Na rua Andrade Neves 1326 No centro de Pelotas Telefone 32 25 70 48 Da uma trabalheira O agricultor por Deus é abençoado Se não fosse a benção já teria parado O agricultor por Deus é abençoado Se não fosse a benção já teria parado Aqui chegaram os cololos Pra agradecer ao nosso Deus E são muitos os motivos Copar Pomerano Em Boa Vista, São Lourenço do Sul A agricultura familiar forte, unida e com resultados Aos que cultivam a terra e se dedicam a produzir o alimento de cada dia E aos que cruzam o país transportando A Copar Pomerano Parabeniza a todos os colônios e motoristas pelo seu dia 25 de julho Data de tamanha e valiosa importância O nosso alimento passa primeiro por estas mãos calejadas Em seguida é conduzido por mãos firmes pelas mais variadas estradas São nossos pilares ao fortalecimento do movimento cooperativista E dinâmica da agricultura familiar Copar Pomerano, 30 anos, a cooperativa que você conhece O agricultor agora está muito contente Chegou o asfalto tapando a estrada de chão 25 de julho, dia do colônimo turista Parabéns àqueles que produzem e transportam as riquezas desta terra Contribuindo para o desenvolvimento do nosso país Mensagem do Laboratório Labiclin E Tchê Farmácia de Arroio do Padre Telefone 32 24 91 47 Parabeniza os colônios e motoristas pelo seu dia Música Sou caminhoneiro, vivo na estrada Tenho um companheiro que é meu ajudante Estou sempre longe da minha morada Da minha família e eu vivo distante Nesta data tão especial Não apenas comemoramos o dia desses profissionais Que estão na base do desenvolvimento e do progresso da nação Mas reafirmamos todo o nosso orgulho Pelos que produzem e transportam as riquezas da nossa terra Parabéns a todos os colônios e motoristas Uma homenagem do posto e ferragem Riveroli Posto de combustíveis e loja de materiais de construção em geral Na avenida 17 de Abril, em Arroio do Padre Eu sou calderoso, se me vem o sono Procuro um pouso logo mais adiante Abaixo as cortinas e durmo tranquilo Na ampla cabine do hotel ambulante Alô companheiros da estrada Esta é uma grande homenagem do amigo Nil Júnior Muito obrigado pela carona 25 de julho, dia do Colônia e Motorista Nossa homenagem aos que cultivam a terra E se dedicam a produzir o alimento de cada dia E aos que cruzam o país transportando riquezas Parabéns Colônia e Motorista Pela passagem de seu dia Homenagem da fábrica de canos Aliança De Krause Denzer na Colônia Aliança Telefone 984-365588 Fabricação de canos para estufa de fumo Peças avulsas e fornalhas metálicas Com venda e montagem de cilos secador para grão Essa é a vida do caminhoneiro Herói brasileiro com grande valor Garante o progresso da nossa nação Pois tudo depende do seu caminhão Quem pensa que a vida... Nesses dias um pensamento nos veio perturbar Presterente Lentiria Peleberg Na rua General Neto 1352 em Pelotas Telefone 984-4101-19 Um ótimo lugar para você fazer as suas refeições Desejamos um abençoado dia do trabalho Para aqueles que levantam cedo todos os dias Em busca de um futuro melhor Parabéns Colônia e Motorista Pela passagem de seu dia Porto Alegre Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus pra te encontrar Empresa Rams Transporte Intermunicipal de Passageiros Excursões e fretamentos com ônibus confortáveis Rams empresa de transportes e turismo Localizado em Arrui do Padre Telefones 32-79-69-61 E 984-22-7695 Parabéns a todos os colonos e motoristas Pela passagem de seu dia 25 de julho Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando o sonho de cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício 25 de julho Nesta data especial Umanejamos aos colonos e motoristas Pelos seus esforços e dedicação constante no transporte Produção agropecuária e agricultura familiar São as suas mãos unidas que desenvolvem o país E ajudam a proporcionar um amanhã melhor para as gerações futuras Uma homenagem do despachante de Jair Lucena Nobre Serviço de Trânsito em geral Com escritório de atendimento em Serito Alegre Junto à lancheria Dilman Telefone 999-8244-63 O caminhoneiro disse ao amigo Vou lhe dar o meu filho Para batizar Não ri seu moço daquele colono Agricultor que ali vai passando Admirado com o movimento Desconfiado lá vai tropeçando No dia 25 de julho É comemorado o dia do colono e motorista Profissão de extrema importância em todos os setores da economia brasileira Nesta data é importante resaltarmos a segurança como um ponto de destaque e atenção Responsabilidade, paciência e solidariedade ao conduzir um veículo são imprescindíveis Parabéns, parabéns motoristas, parabéns colonos pelo seu dia Uma homenagem do escritório de advogacia previdenciária de Olímpio Peiro Bom Com atendimento todas as sextas-feiras na parte da manhã em Arroio do Padre Se o seu chapéu é dada comprida Ele comprou e não te deve nada É um roceiro que orgulha a pátria Recolhe o fruto da terra lavrada Eu vi um moço bonito numa rua principal Por ele passou um colono que trajava muito mal O moço pegou a rir pesadinho do carnaval Resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal Não ri seu moço daquele colono Agricultor que ali vai passando Admirado com o movimento Desconfiado lá vai trocadando Ele não veio aqui te pedir nada São ferramentas que ele anda comprando Ele é digno do nosso respeito De sol a sol vive trabalhando O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas Defendendo o agricultor Sempre buscando o melhor Instalado em prédio próprio E ótimas instalações e bem no centro da cidade E que abrange também os municípios de Capão do Leão Morro Redondo Arrui do Padre e Turuçu O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas É um orgulho para todos Devido a organização, prestação de serviços Lutas sindicais e um grande número de associados Que confiam nesta importante entidade sindical Que há mais de cinco décadas ajuda Os pequenos produtores rurais A direção e funcionários do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas Trazem o seu abraço neste dia 25 de julho Obrigado Colono Marcas de amor e dedicação A nossa terra E se tivesse que pegar na enxada Ia ver que mocinho moderno Pegar no coice de um arado norte E um machado pra cortar o cerno E enfrentar doze horas de sol E enfrentar doze horas de sol Num verão forte e tu suave ou terno Tirar o leite e arrancar manjota No meio de junho, no forte e no inverno Suas mãozinhas finas, delicadas Criava o arcado e virava o inferno Colonos e motoristas É com seu trabalho que a gente segue em frente Mensagem do Posto Ipiranga Aliança e Supermercado Rins De Robertinho Rins na Colônia Aliança 4º Distrito de Pelotas Composto de combustível Ipiranga, lubrificantes e filtros Comércio de produtos de gêneros alimentícios Móveis, artigos para presentes Feragens, adubos, rações, farelos e sementes Telefone 32-79-9265 A direção do Posto Ipiranga Aliança e Supermercado Rins Parabeniza a todos os colonos e motoristas Pela passagem de seu dia 25 de julho, dia do colono e motorista Pai na paz de Cristo É teu companheiro E a luz do teu caminho 25 de julho, dia do colono e motorista Dia do colono e motorista O dia de quem produz, transporta e coopera com o crescimento do Brasil Parabéns a todos os colonos e motoristas São os votos do comercial Lichtnov, o parceiro do produtor Ural Na avenida D7 de Abril, número 136, no centro de Arrui do Padre Assim é a vida Do guerreiro do asfalto Como o torro canto alto Vai ouvindo uma canção No seu vai bem Sei que há muitos perigos Seraria Fist e Irmãos Fist Em Arrui do Padre Telefone 984-26-8088 Com compra e venda de madeira Parabeniza a todos os colonos e motoristas pelo seu dia Trabalhar com a terra É estar em contato diário com a natureza E cada vez que se vê uma planta germinar Se tem a certeza de que toda a riqueza pode ser repartida Amigo colono e trabalhador Que vive na roça com dificuldade Enfrenta os problemas do tempo e dinheiro Mas mesmo... 25 de julho, dia do colono e motorista Aplausos a esta dupla que sempre merece respeito e gratidão Pelo exemplo de trabalho e dedicação Um plantando e outro transportando o sustento da nação Parabéns colonos e motoristas pelo seu dia Homenagem da floricultura Isarnelli Comércio varejista de plantas e flores naturais Na avenida 17 de abril Número 466 Na entrada de Santa Coleta Telefone 981-118913 A gente nunca desistiu Carrega no peito Com muito orgulho O nosso Brasil Festa do colono e motorista Salão Littke em Campos Quevedos No município de São Lourenço do Sul Domingo dia 31 de julho de 2022 E a Rádio Germânica estará presente na festa Com apoio das seguintes empresas Compar Pomerano 30 anos em Boa Vista São Lourenço do Sul A cooperativa que você conhece Parabeniza a todos os colonos e motoristas pela passagem de seu dia Morales Indústria Metalúrgica em Boa Vista São Lourenço do Sul Telefones 3279-8722 E 984-34-2274 Parabeniza a todos os colonos e motoristas pela passagem de seu dia Lula Tratores Revendedor autorizado para toda a Zona Sul Dos tratores em Amar Tecnologia e inovação para sua produção Tratores novos e usados Visite a loja em São Lourenço do Sul Na Avenida Nonocenteno 389 Telefone 3251-2507 Parabeniza a todos os colonos e motoristas pela passagem de seu dia Ótica Brille House Óculos de qualidade Na Rua Maris e Varos 1902 em São Lourenço do Sul Telefone 3251-4174 Óculos de grau Óculos solares Lentes de contato Coias Bombas de chimarão E joias Parabeniza a todos os colonos e motoristas pela passagem de seu dia Bergman Máquinas Revendedor autorizado estilo Toda linha estilo você encontra em Bergman Máquinas Está com promoção de motoceras Visite a loja em São Lourenço do Sul Na Avenida Coronel Nonocenteno 375 Telefones 3251-3088 e 3251-1451 Parabeniza a todos os colonos e motoristas pela passagem de seu dia Restaurante Peleberg em Pelotas na Rua General Neto 1.352-1352 Servindo diariamente almoço com churrasco e uma variedade de saladas e pratos quentes Bife livre ou na balança Parabeniza a todos os colonos e motoristas pela passagem de seu dia Amigo colom e trabalhador Que vive na roça com dificuldade Enfrenta os problemas do tempo e dinheiro Mas mesmo assim tem força e vontade Suas mãos calejadas de tanto trabalho Sempre a esperança de um futuro melhor Trabalha na roça com simplicidade Para alimentar o interior e a cidade Amigo colom e trabalhador A Rádio Germânica traz a sua homenagem a todos os imigrantes e motoristas do Brasil pela passagem do seu dia Salve 25 de julho Salve o colono e motorista E até hoje nunca desistiu Carrega no peito com muito orgulho O nosso Brasil Carrega no peito com muito orgulho Obrigado.